Quando a noite fria cai sobre mim E num deserto eu me encontrar Vivo cercado por exíplios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, oh, abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do rei E eu passarei pulando e danço, 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 danço E eu passarei pulando e dançando em sua presença Cantei, abro-te o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso pulo, 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 pulo na presença do bem Eu danço, por isso danço, 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 danço na presença do rei Por isso grito, 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 grito na presença do rei Eu corro, por isso pulo, 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 pulo na presença do rei E eu irei, abro-te o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Danço irei, abro-te o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Senhor Obrigada, gente! Fala balé, é o balé aqui, o balé Vamos aplaudir o balé Fala balé Fala balé Fala balé